Tchá, 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 todo mundo! Primeiro, na palma, na palma, todo mundo! Tchá! Por esse regalo de importância da justiça Que a gente vai dar a vida Que a gente vai dar a vida Que a gente vai ter a missão Dos twinks, dos twinks Que a gente vai dar a vida E a criação da esperança, tchá, 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 tchá! E depois a vida que se sentou no tempo da criação Vamos lá, minhas crianças! E a corredora de sua vida Como os caras, como os caras, como as suas mãos E através dos orixás se mudaram Eu sei se foi Eu não fui criado um povo Se encantaram, como é nada E eu não me sabia Eu não me sabia E a função do homem é evoluir Comeceram os valores O trabalho do amor E a importância da gente E como a ferida E a função do homem é evoluir Comeceram os valores, o trabalho do amor E a importância da gente E como a ferida E como a ferida E a função do homem é evoluir A substância do homem é evoluir E a função do homem é evoluir E a força da gente E a çıkar e a luz E a razão como a ferida E a função do homem é evoluir E a culpa Transcrição e Legendas Pedro Negri